Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast da Multi Intercâmbio. Você quer saber mais sobre o mercado de trabalho no Canadá? Como adequar seu resumê ou se preparar para entrevistas de emprego e job fairs? Não perca este podcast da Multi Intercâmbio, onde a Célia irá compartilhar dicas valiosas sobre a sua vida de imigrante no Canadá. A Célia emigrou em 2012 junto com sua filha de 14 anos e hoje vive em Toronto. Aproveite mais este podcast da Multi Intercâmbio. Oi, Célia, tudo bem? Prazer em falar com você hoje em Toronto. Como é que estão as coisas? Oi, Dani, quanto tempo! Aqui está ótimo, o inverno está chegando, está meio chuvoso hoje, mas não tem problema. Vamos lá, vamos tocando em frente, é iminente. É um bom dia para você dar um depoimento para a gente, então... É um bom dia, é para manter as pessoas animadas, assim, claro. O inverno chega, mas antes dele tem muita coisa boa para pensar. Mas durante o inverno também tem atividades legais aí no Canadá, não tem? Atividade tem sempre. A gente tem que ter a disposição e começar a pensar um pouco como canadense, né? Porque o canadense não deixa a tempo, neve, chuva, o tempo que for, temperatura negativa. Se o cara é de correr, ele está correndo. Se o cara é de sair, ele está saindo. Não tem tempo ruim, se é que pode falar isso. Não tem tempo ruim. Tá certo. Sabe que acho que é um bom começo do nosso papo. Até a gente nem havia conversado sobre isso, mas como é que... Se o brasileiro chega nessa época de inverno, você acha que ele deve já levar as coisas de inverno do Brasil? Ou chega aí, compra aí, é mais fácil, é mais barato? O que você acha para se preparar para o inverno? Melhor já sair daqui com tudo preparado ou chega aí e dá para se virar bem? Eu acho que o Brasil, hoje em dia, eu acho que não está deixando a desejar em termos de qualidade, né? De casaco, de bota, essas coisas. A coisa é que aqui, como é mais comum, então tende a ser mais barato. Eu vejo muita gente chegando aqui com casacos e eu mesma, quando eu cheguei, eu vim com um casaco que ele ainda me durou, assim, eu cheguei em março, então eu ainda peguei um final de inverno e o casaco que eu trouxe durou para mim tranquilamente, assim. Lógico que aqui você tem mais opção, você tem mais variedade e eu estou falando de bota, por exemplo. Você tem que ter sempre uma coisa que seja mais resistente, porque a botinha bonitinha de couro, de camomita que a gente compra no Brasil, não aguenta. Não aguenta. Não aguenta. Não aguenta neve, sal. Sal, principalmente, por incrível que pareça, o sal que eles jogam na rua para não escorregar ou para derreter a neve, eu não sei bem qual é a função do sal. Para derreter, é, para derreter a neve. Mas o sal é que tende a destruir mesmo as botinhas bonitinhas que a brasileirada traz. Inclusive, o sal estraga carro, né? Aqui no Brasil, outro dia, nós fomos ver um carro e o vendedor falou, não, mas a pintura desse carro é canadense, aguenta qualquer maresilho. E realmente tem que ter uma pintura especial, uma proteção especial, porque o sal corrói mesmo, né? Eu acho que deve ter, sim, porque senão o resultado dos carros depois do inverno seria bem pior. Mas ele destrói mesmo, ele causa, você tem que ter todo um cuidado, você tem que ter todo um cuidado especial, principalmente com pneu, com borracha, pintura. Tem que ter, tem que ser adaptado, né? Tem que ser adaptado para a região, não é? É, e as botas aí são, elas têm um material que não molha, que não estraga com a facilidade, como você falou, das botas daqui são mais de aparência, né? É, e pode até ser que para o frio, né? As botas mantenham um pouquinho mais quente o pé, etc. Mas para você encarar, enfiar o pé na neve, para você andar, realmente ela tem que ser, ela tem que ser, ela tem que ser própria, própria para isso e para não escorregar e impermeável. Tanto que aqui é muito comum, é muita moda usar galocha, coisa que no Brasil tenta, a moda tenta ir, mas eu acho que a mulherada no Brasil não é muito a favor de galocha, não, e aqui é uma moda, sim. E tem as mais coloridas e diferentes, né? Duas mais, da preta básica até a de oncinha, cor de rosa, tem tudo que você pode imaginar, é bem variado mesmo. E bota de uma forma geral, sim, bota para o uso dia a dia, bota para a neve, para, tipo, se você vai esquiar ou vai fazer alguma atividade na neve, tem, tem tudo, tudo tem que ser adequado, porque senão, é, não mata, mas é bem gelado. Não funciona, né? É, não funciona. Olha, aproveitando o gancho, né, do frio, como é que é no dia a dia para você? Você tem carro, né, no Canadá, quando você vai para o trabalho, você vai de carro? É, eu tenho carro, é, aí depende, depende muito de qual a sua localização. Uma pessoa que mora em Toronto e trabalha em Toronto, por exemplo, Toronto tem um sistema de metrô interligado muito bom, então, se você mora em Toronto e trabalha em Toronto, carro não é, não é uma necessidade básica, não. Eu trabalho fora de Toronto, em uma outra cidade, então, para mim, o trajeto de ônibus ainda é possível, mas é um pouco mais, mais complicado, é assim, para mim seriam três baldeações, quatro baldeações. Então, então, para mim, carro faz falta, sim. Certo. Nós, em Toronto, nós dispensamos o carro também, e daí a gente usava aquele sistema de car share, que depois a gente vai comentar no site, no blog, como é que funciona, mas a gente, daí, quando queria um supermercado, fazer alguma viagem e tal, porque não tinha necessidade, é difícil de estacionar, né, é muito mais fácil andar. É péssimo, né, Toronto tem um trânsito horrível e, quer dizer... E um transporte público ótimo, né. Não para quem mora em São Paulo, não para quem está acostumado com o trânsito de São Paulo, mas a cidade em si é diferente, e o trânsito é bem ruim, e o transporte público é bom. Então, estacionamento é caro, e o transporte público não. Então, se você tem a opção de ficar dentro de Toronto mesmo, a minha filha, por exemplo, ela nem quer tirar a carta de motorista, porque ela vai para a escola de metrô, e ela volta de metrô, e para ela é super fácil. E uma coisa que eu lembro que a gente notava muito é que a gente encontrava direto no metrô, no streetcar, né, a gente encontrava o gerente do banco, o dono de uma empresa. É muito comum, não tem essa... Não tem essa mania do pessoal se achar que não, que a gerente não pode andar de transporte. Não, pode sim, e eles andam, e você vê muita gente engravatada dentro do metrô, dentro do streetcar. E mais, para quem é de fora da cidade, que trabalha nessa região de downtown, existem os ônibus, o Go Train, que é o trem que vem de outras cidades, e as pessoas normalmente vão até, vão de carro até algum ponto... Um bolsão, né, tem um bolsão de estacionamento. Larga o carro lá e entra para dentro de Toronto, vem de trem, ou vem de transporte público. É muito mais fácil para as pessoas que trabalham em downtown, o transporte público. E a entrada, como é que é? O ticket do transporte público, que não é como aqui no Brasil, né, que vale para uma viagem, ou para duas, ou um determinado tempo, né? Aí é um cartão, tipo um cartão magnético, né? É, aqui você tem, na verdade, você tem todas as opções, você tem várias opções. Então, você tem a opção de pagar por viagem, aí você paga em dinheiro, você tem a opção de comprar os tokens, que são, que ficam um pouco mais caros, que é como se fosse uma fichinha, que fica um pouco mais caro do que uma viagem, que hoje custa 3 dólares uma viagem, mas completamente interligada. Aí você tem o cartão, que é o cartão mensal, que é ilimitado, você tem o cartão semanal, você tem passe de estudante, passe de criança, enfim, você tem uma quantidade ilimitada de opções, né? O passe mensal é um valor fixo, né, e você pode usar quantas vezes você quiser o sistema, metrô, streetcar, ônibus, naquele mês, naquele período. Então, o passe, que é o que chamam o metropasse, que é o cartão, ele hoje custa 130 dólares e ele é ilimitado. do dia 1º ao dia 30, ao 31 do mês, você pode usar ele quantas vezes quiser, um fim de semana, noite, em qualquer horário. E daí, depois disso, tem outras opções, como eu falei, tem o passe semanal, tem o passe diário, que também você pode usar quantas vezes dentro do dia que você quiser, tem o passe de estudante, que é um pouco mais barato, de seniors, que é terceira idade, que também é um pouco mais barato, até o de criança, que aí é bem baratinho por viagem. Então, assim, é bem acessível e você também declara isso no imposto de renda, então depois tem um pouquinho de vantagem, no fim das contas. E a gente juntou essa conversa falando do clima, então, no inverno, é tranquilo pegar o transporte público, se locomover na cidade? Super tranquilo, não existe. É como eu falei, a conclusão que eu cheguei aqui é que a forma de pensar do canadense é assim, a gente tem inverno seis meses por ano, se a gente for ficar dentro de casa, não vamos viver nada, né? Então, eles, tudo, a vida do canadense durante o inverno, com neve ou sem neve, com chuva ou sem chuva, com frio ou sem frio, continua exatamente a mesma. Assim, você, ao invés de você ir para o lago para correr, você vai para o lago para patinar, entendeu? Então, a vida deles, eles não se intimidam por causa disso, e isso é importante você vir com esse pensamento, quem quer vir, tem que vir com esse pensamento, porque brasileiro não está acostumado a... 12 graus para brasileiro é super frio, e aqui a gente... O pessoal está trabalhando. 13 graus hoje está todo mundo feliz da vida, porque o inverno está demorando para chegar, Então, assim, é coisa que você tem que vir com essa mentalidade. Uma coisa é certa, e isso é importante falar, você está com... Às vezes, eu cheguei... O ano passado foi o inverno mais rigoroso que eu peguei aqui desde que eu cheguei, e nós chegamos a menos 28 numa certa ocasião. Mas você está a menos 28 graus, você entra para dentro de casa, você está de camiseta. Isso que eu ia comentar, nas lojas, no próprio metrô, no ônibus. Se você, exato, se você está no centro lá, downtown, que você, que tem um sistema que é subterrâneo, entre um prédio e outro, você vai fazer compra, é, o pé, você vai, você faz compra, você vai no supermercado, tudo, você não precisa nem estar de casaco. Eu acho genial isso, né? Eu morava conectada, assim, saia num shopping, já saia no metrô, já saia, então dava para fazer tudo. E eu morro de inveja de você falar isso, porque não só eu trabalho longe, como eu moro fora dessa área. Da área, né? Mas, é, mas eu acho que é uma super vantagem, sim. Agora, voltando ao assunto do carro, dirigir na neve também é uma coisa que requer um pouco mais de habilidade. Apesar dos carros aqui serem todos automáticos e é uma beleza, né, para quem está acostumado a dirigir com câmbio, dirigir na neve requer um pouquinho mais de habilidade e coisa que eu ainda, eu ainda, às vezes, quando está nevando muito, eu opto por, inclusive, deixar o carro em casa e trabalhar de metrô, mesmo com as quatro baldeações, porque, porque... Não é prudente mesmo, é até como viajar. E eu fico mais segura e seguro aqui é muito caro também. Então, são tudo coisas que você tem que levar em consideração. Concordo. Ô, Célia, e como a gente começou a conversa de trás para frente, vamos então te apresentar. Você, você imigrou para o Canadá junto com a sua filha, né? Conta um pouco para a gente, quando que foi, como foi, que processo, enfim, conta para a gente como é que é. Quando eu era criança, eu tive a oportunidade de morar nos Estados Unidos com os meus pais, com a minha família, o meu pai tinha sido, tinha imigrado para lá. Depois, por uma série de motivos pessoais, resolvemos voltar para o Brasil. E eu cresci e me formei, me casei, mas sempre com aquela ideia de um dia dar para a minha filha a mesma oportunidade que eu tive, que é sensacional de você ter essa vivência, de você ter a oportunidade de, principalmente, aprender um segundo idioma da forma, da melhor forma possível. Então, eu sempre tive, assim, meio que aquela vontade adormecida de querer sair do Brasil. O meu sobrinho teve uma época que veio fazer um intercâmbio, ele veio para Calgary e se apaixonou pela cidade. E ele só falava para mim, tia, você tem que ir, você tem que ir. E aí, um dia, conversando com uma amiga minha, muito minha amiga, ela me deu essa notícia de que ela estava morando em Toronto. E essa amiga, claro, você sabe que é você. Sim, sim. Lembro bem das nossas conversas. Lembro bem. E a partir dessa dica, então, eu comecei a pesquisar e eu entrei no site do consulado e vi, eles têm um quiz, que é tipo um testezinho, ou pelo menos tinha nessa época, e eu estou falando aqui de 2007, mais ou menos. Um quiz que você responde algumas perguntas e eles te dão uma ideia de qual é a sua probabilidade de ser aceita como imigrante no Canadá. E eu fiz isso e a minha probabilidade era grande e em janeiro de 2008 eu dei o primeiro passo, que foi entrar no site e realmente preencher a papelada e mandar essa papelada para o consulado do Canadá. E foi aí que iniciou o processo. 2008 foi um ano complicado, foi um ano de crise financeira mundial e essas coisas todas. E no fim, demorou, demorou, acho que o ano de 2008 praticamente o meu processo ficou parado. E só depois, quando eles voltaram a me contatar, que aí eu defini que eu queria vir como o que eles chamam de skilled worker, que você tinha que comprovar que tinha a formação e tantos anos de trabalho em uma determinada área, que era, que fazia parte de uma lista de profissões que eles estavam aceitando como imigrantes. Certo. Então, isso não vale a pena entrar muito em detalhe, porque eu acho que o processo todo já deve ser diferente. É, vem mudando em janeiro, agora deve mudar ainda mais, mas é isso mesmo que você está dizendo. É, então, foi isso. Eu vim como administradora de empresas e eu tinha já, sei lá, 20 anos de trabalho registrado e eu sou formada em relações públicas, então, e também eu tinha já a facilidade de que eu já falava o inglês. Então, eu tive que fazer o IELTS, mas para constar realmente e... Porque quando você fez, não era, não tinha uma nota mínima, né, como é agora. Agora tem uma nota mínima no inglês. Você só tinha que mostrar a proficiência, assim. A proficiência, exato. E, claro que, de acordo com a nota que você tirava, você tinha... Uma graduação. Ela tinha um peso maior ou menor no seu sucesso na imigração, vamos dizer assim. Certo, certo. Então, é isso. O processo em si não é muito complicado, mas é muito cheio de detalhes, né? Por exemplo, eu morei fora do Brasil, morei nos Estados Unidos, como eu comentei já. Morei depois que eu terminei a universidade, eu morei um ano na Alemanha. Então, eles fazem... Eu tive que buscar... Certidões. Certidões de antecedentes, certidões desse período. Então, assim, eles são cheios de pequenos detalhes. E, claro, eles vão deixar uma pessoa emigrar para o país deles. Eles só querem gente boa aqui. Mas é isso. Então, no fim das contas, eu acho que o meu processo demorou, vamos dizer, três anos quase. Um pouco menos de três anos. Então, você acabou chegando em 2000 e... Eu cheguei aqui em 2011. Eu recebi o visto, eu recebi o ok, manda o passaporte que a gente vai te dar o visto, em outubro de 2010. Que foi quando era para eu ter ido, aí eu tive um problema de doença na família, enfim. Adiei um pouco a minha vinda e eu acabei vindo em março de 2011. E o meu prazo era maio de 2011. E você, quando você foi, porque você está com a sua filha hoje, né? Quando você foi, você foi a primeira vez, você foi com ela? Como que você se organizou para chegar no Canadá? É, então, como era para ser nós duas, e ela tinha começado o nono ano na escola, e o ano letivo aqui é diferente do ano letivo daí. E aqui o ano letivo vai de setembro a junho, e ao passo que aí é de janeiro a dezembro. Sim. Então, eu decidi vir primeiro, eu vim sozinha, e em março, como eu falei, a gente tinha o prazo de maio para vir, porque são seis meses depois do visto, a família, todos os envolvidos da família, tinham que estar entrando, dar entrada no país. Então, eu vim em março para poder chegar, e pelo menos sentir como que era, e tentar arrumar um lugar para morar, e ver escola para ela, e começar a procurar emprego. Então, eu achei melhor eu vir sozinha. Então, eu queria que quando ela chegasse, ela já pudesse chegar numa situação assim, que eu não estava tão em dúvida quanto a nossa living arrangement. Onde vocês ficariam. Exato, exato. E já queria, pelo menos, ter um lugar para morar. Certo. E ela chegou aí com quantos anos, Célia? Então, aí ela veio com 14 anos. Ela chegou aqui com 14 anos, e foi... 14, é isso, não é isso? É, né? É, 14. E aí ela... Mas, então, quando ela chegou, eu já tinha um apartamento, eu já estava morando num apartamento, e a gente já... Então, já tinha ideia da escola, onde ela ia, como que ia ser, o que ela tinha que fazer para chegar. Então, foi nesse sentido, funcionou bem essa ideia de eu vir primeiro. E a adaptação dela na escola? Foi tranquila? A adaptação dela, dessa meninada, hoje em dia, é muito tranquila, né? Eu acho que não tem problema. Adulto é quem cria problema. É, porque eu sinto, assim, das famílias que estão imigrando, que estão com os filhos, eles têm muita preocupação em relação à adaptação, principalmente com o filho que ainda não fala inglês, né? E eu sempre falo, fica tranquila, porque eles vão se adaptar muito antes do que vocês. Com certeza. Muito antes do que os pais. Nossa, não tem nem dúvida. A Giovanna, ela tinha estudado inglês, ela tinha um inglês de escola, e ela tinha estudado num curso, né, desses cursinhos de inglês, um ano e pouco, e fora isso, era a televisão, e era a internet, e era o inglês que eu acho que o adolescente, de uma forma geral, tem hoje em dia. Então, eu lembro que ela chegou numa terça-feira, e eu marquei pra sexta-feira a entrevista, porque como ela já estava acima do, até uma determinada idade, se não me engano, 12 anos, a criança já vai pra escola direto naquele ano escolar, né, de acordo com a idade dela. Depois disso, ela tinha, como já era high school, ela tinha que passar por uma espécie de uma prova, uma entrevista na... Matemática, inglês... É, matemática, inglês, pra ver se ela ia conseguir acompanhar o high school. E ela chegou numa terça-feira, e na sexta-feira eu já marquei essa entrevista pra ela. Então, nós fomos lá na... seria tipo uma secretaria de educação, vamos falar nesses termos. Aí eu marquei a entrevista pra ela, e ela, toda meio receosa, assim, né, porque seja como for, ela, com certeza, ela tinha segurança, mas a gente não sabia o que ia acontecer ali. Sim. E aí, chegando lá, ela, a moça lá, a professora que atendeu, já me perguntou pra ela se ela queria que eu ficasse junto. Aí ela falou, ah, eu acho que não. Então, me puseram de lado lá, me puseram sentada lá esperando. E ela ficou lá, eu acho que umas... umas três horas, talvez, entre entrevista e teste, teste escrito e tal. E saiu, como eu falei, ela chegou em maio, então as aulas terminam em junho. Saímos de lá já com a indicação pra ela já ir pra escola como aluna... como aluna visitante, mais um mês de aula. Então, ela fez aula de... ela fez algumas matérias e fez aula de ESL, que é o ensino de inglês como segunda língua. E fez esse um mês dessa aula, aí já entrou férias. E quando ela voltou, em setembro, pra começar realmente o ano letivo dela, e ela já foi, inclusive, dispensada dessa aula de ESL e já foi pra aula normal de inglês com todos os outros alunos, aí já... Já em inglês... Já em inglês de escola mesmo. É, de escola, não da estrangeira. Como a gente aprende português na escola aqui. Exato, exato. E hoje, assim, três anos e meio depois, ela se dá super bem, as aulas, as notas dela são, graças a Deus, ótimas. E vamos ver, estamos encarando agora a universidade em breve. Sim, em breve. Ô Célia, e falando no idioma, como que é pra você? Eu sei que você já, até por ter tido a experiência de ter morado bastante tempo nos Estados Unidos, e ter o inglês extremamente fluente, né, dá pra dizer praticamente nativo, e talvez você não tenha sentido tanto, mas o que você percebe em relação ao inglês, pra quem tá chegando? O que você... É, realmente, eu tive essa vantagem, sim, que eu acho que é uma vantagem muito grande, que é o domínio do idioma. É, a gente precisa fazer um teste de proficiência pra conseguir o visto. Agora, quando chega aqui, é, só o teste, não adianta você mostrar uma nota, ah, tirei nota 7, nota 8, ou o que for. Eles querem ver na raça, né, se você sabe, porque você tem que pensar que aqui você não tá sendo julgado pelo inglês. O inglês é uma coisa que, em tese, você tá sendo julgado pelas suas outras habilidades, ou aquilo que você, aquele mercado de trabalho onde você escolheu procurar um emprego, que você faz parte. Então, você tem que ter o conhecimento técnico. O inglês, ele é considerado, assim, você tem que ter e não tem opção, não tem segunda opção. Sim. Então, e mais, você tá concorrendo em vagas com pessoas que falam inglês, que são nativos, ou seja canadense, ou americano, ou sei lá, australiano, o que for, mas que são nativos já. Então, a sua habilidade de lidar com o inglês, a sua segurança de fazer uma entrevista, ou de mesmo passando a entrevista, de você poder trabalhar, tem que ser, assim, você tem que ter um domínio. Então, eu vejo muita gente que chega aqui e fala, ah, não, eu falo inglês. Mas, claro, no Brasil você fala inglês, porque mesmo empresas no Brasil que exigem inglês pra você entrar, às vezes você usa uma vez ou outra, ou de vez em quando você, né? Ou um vocabulário muito já restrito, muito comum, aquele mercado, aquilo, então você conhece. Aquele mercado, exato, exato. Então, por exemplo, um cara de TI, tudo bem, ele vai saber, com certeza, se ele já trabalhou no Brasil como TI, o vocabulário de TI dele, com certeza vai ser muito bom. Mas e daí? E a hora que ele tem que discutir com um cara que ele não quer fazer hora extra, ou que ele não pode trabalhar, ou, sabe, o que precisa disso, o que precisa... Ou defender um projeto, né? Defender um projeto, defender uma ideia, falar, não, se tá errado, como é que você vai falar pra uma pessoa que ela tá errada? Você tem que ter, não só a cultura, né? Você tem que ter o lado cultural também e o lado do idioma. Então, esse domínio do idioma, da cultura, é uma coisa que merece uma pessoa que tá vindo, merece se dedicar um pouquinho mais a isso. Não é só fazer o IELTS e ter uma nota que passa, mas pra você chegar aqui, você precisa ter esse domínio. Uma coisa que eu noto é que quando a gente fala aqui pros brasileiros, né, que estão se preparando já quase no momento de ir, que a gente adapta o currículo pro mercado canadense, pra que ele já chegue com o currículo preparado, ou ele já teste o currículo dele do Brasil, pra ver qual que é a província que ele vai ter mais retorno, como que o currículo dele vai ser aceito. Quando a gente fala de uma cover letter, por exemplo, muita gente não entende ainda o que, ou não sabe ainda, né? A importância das peças, né? Tem a peça da entrada, que é a apresentação sua, a sua carta de apresentação, o teu currículo em si, a carta de agradecimento, depois que você termina uma entrevista, se você é contratado, você tem uma forma de agradecer, se você não é também, eles têm todo um protocolo que o brasileiro não tem, né? Não tem, e isso é muito importante, e você tocou nesse assunto aí, quando você mencionou o currículo, o formato do currículo é completamente diferente, as informações que você tem que colocar, ou que você pode, ou que você não pode colocar no currículo, é completamente diferente. Você sabe que existem empresas aqui que pedem pra você mandar o currículo sem nome, inclusive. Pra não ter diferenciação, assim, pra ninguém ser privilegiado. Exato, pra não saber se é homem ou se é mulher, se é chinês ou se é canadense, Então, assim, isso tudo são técnicas, são informações que são muito importantes, e a adaptação de currículo é a coisa, assim, talvez o primeiro grande passo na procura de emprego é a adaptação de currículo, porque você tem esses detalhes do currículo, e toda forma como o currículo é escrito, que é completamente diferente do currículo que a gente tem no Brasil, e a cover letter, que é uma coisa que no Brasil, eu procurei emprego no Brasil durante anos e anos e anos, eu não lembro de ter escrito uma cover letter, uma carta encaminhando o currículo, porque pra mim, pra mim isso não serve pra nada, e aqui é a coisa mais importante, porque é o seu snapshot inicial, o cara vai ler a sua carta, e no currículo ele vai querer detalhes só, mas quem é ex-profissional, tem que estar descrito na carta, e de uma forma toda formal, o documento que vai convencer esse empregador a querer saber mais do seu respeito, e quem sabe, seguir pra uma entrevista, né? Exatamente, e ele tem todo um formato, assim, bem descritivo, mas bem específico, vamos colocar assim, ele tem um formato, a carta tem um formato bem específico. E eu me lembro de várias outras, porque chegando em Toronto, eu fiz vários cursos, assim como você também conheceu vários cursos que ajudam a entender a adequação do currículo, então hoje, até por isso, a gente tem competência pra ajudar os brasileiros pra poder fazer isso, né? E eu me lembro, por exemplo, das técnicas de telefonema, que é uma abordagem direta que você faz pra uma empresa, ou você pede uma entrevista informativa. Informativa, Cold Calls, Cold Calls, são coisas que aqui no Brasil, eu pelo menos não tinha conhecimento, ou Job Fairs mesmo, que eu não vejo acontecer. Job Fairs é uma coisa muito, muito popular aqui, e tem as específicas, né? Tem as Job Fairs pra pessoal só de área de TI, tem as Job Fairs pra estudantes de high school, tem Job Fairs, então tem assim, tem Job Fairs muito específicas, tem órgãos do governo que ajudam você a buscar emprego, tem, e é isso que eu tô falando, pra tudo isso, você tem que ter a disponibilidade, e você tem que ter o domínio do idioma, porque obviamente tudo isso é indivíduo. É, porque na feira, por exemplo, o empregador pode te entrevistar ali mesmo, se ele tiver interesse, e ali mesmo você vai ter que, e uma das coisas que eu acho muito interessante, que é o cartão de visita, é que eles já colocam alguns itens da sua competência, assim, né? É um resumo, é um pequeno resumo, né? Então, e eles treinam muito, né? E nós também treinamos muito quem tá indo e tal. Já, se alguém te perguntar o que você faz, ou qual sua especialidade, já saber de imediato se descrever, se colocar, né? É, assim, de forma, de forma, de uma forma sucinta, né? Sem ter que ficar dando muito rodeio, já saber, saber coisas de, frases de efeito, palavras, usar palavras de efeito. Exatamente. E coisas assim, e também outra coisa que é muito importante, são técnicas de entrevista, porque existem coisas que você não pode falar em entrevista, e não é porque você tá escondendo, não, porque é profissionalmente incorreto... Não é de bom, então. A pessoa te perguntar, então, de novo, pra evitar a discriminação de qualquer forma, então, mas e daí? E se o cara pergunta se você, se o cara, a pessoa, o entrevistador não pode te perguntar se você é casado, ou se você tem filho, mas e daí? E se por acaso ele pergunta, como é que você sai disso? E eu, uma vez, eu tava fazendo um curso desses com uma pessoa, era uma mentora, e ela era da prefeitura, ela trabalhava na prefeitura de Toronto, aí eu falei pra ela, mas se ele me perguntar, eu vou falar, eu não tenho problema com isso, ela falou, mas não pode, porque se é na prefeitura, você vai deixar de ser admitida, admitida, por conta de você não manter a sua privacidade, ou sei lá, alguma coisa assim, É que eles tentam ser fair, eles vão contratar pela sua capacidade de fazer, não se é homem, se é mulher, se é mais velho, mais novo. Não porque você é uma mãe que precisa sustentar seu filho, nada disso, você é porque você é uma pessoa que é capaz de fazer, esse ou esse ou esse serviço. Exato. Exato. Então, tudo isso, tudo isso são coisas que as pessoas, quando vêm pra cá, assim, é 100%, não, eu conheço gente que conseguiu trabalhar sem passar por nada disso, mas é um em cada, sei lá, 30, vamos dizer assim. E também depende do que a pessoa está buscando, nível de qualificação, porque quanto mais alto, mais difícil é. Com certeza. E mais preparada a pessoa precisa estar. E mais preparada a pessoa precisa estar. Exato. É conhecer o mercado, pesquisar, pesquisar onde vai ter as oportunidades, pesquisar as empresas onde quer trabalhar, eles percebem muito isso, você não sabe nada da empresa, você está mandando seu currículo para todo mundo, e quem te responder está bom. Exatamente. Eles não gostam muito disso. E o local também, onde você mora, você vai conseguir chegar aqui, porque na verdade eles não estão preocupados se você vai trabalhar de ônibus, ou de carro, ou de metrô, eles estão preocupados se você vai conseguir chegar lá no seu destino. É isso que faz diferença. Diferença. Então, o que a gente sempre conversa, Célio e você, em relação a esses profissionais que a gente está preparando para chegar no Canadá, é que se ele estiver competindo com outro profissional de qualquer outra nacionalidade, seja canadense, ou indiano, ou australiano, enfim, e ele tiver a mesma habilidade que esse outro candidato, se o outro tiver um inglês ou uma capacidade de comunicação melhor que ele, que o brasileiro, vai perder a chance. Por uma coisa que não deveria ser... Por isso... Um motivo de não ser contratado. Com certeza. É por isso que a dedicação... Porque, gente, você está num país que fala inglês, o mínimo que você pode fazer é você dominar o idioma do país que você escolheu para morar. Isso é um básico. O Célia, eu quero fazer só uma observação aqui, porque eu não quero ninguém de Quebec bravo com a gente. O francês também vale. A gente está falando inglês porque é a procura maior e a maioria... Eu estou falando inglês porque é a minha realidade aqui, mas com certeza, francês e quem dera. E quem é bilingue no sentido de inglês e francês aumenta ainda muito mais as oportunidades de emprego. Aumenta mais as oportunidades porque, claro, você está num país que... Principalmente, por exemplo, eu trabalho numa empresa hoje que tem escritórios em todos... Não em todos, mas em várias províncias aqui. Então, nós temos um escritório em Quebec, onde, por exemplo, um cara vai no médico e a receita que ele vai receber do médico está em francês. Então, eu, infelizmente, não falo francês, mas é um projeto ainda. Sim. Mas, se você tem essa habilidade, se você tem o skill de ser bilingue, então, claro que é sempre... Ainda mais vantajoso. É uma vantagem a mais que você tem sobre o outro cara que não... E detalhe, aqui tem muito imigrante que vem com o francês como língua nativa também, né? Muita gente vem da África, por exemplo, que o francês é um idioma nativo deles. Então, ele já vem também com essa vantagem, né? Então, por isso que, assim, dedicação ao idioma é uma coisa... É uma coisa... É um fato. É uma coisa importante. Importantíssima, né? E como o processo, para quem está fazendo o processo federal, enfim, ou que vai optar por fazer o processo aguardando no Brasil a resposta, tem todo esse período, né? Enquanto o processo está sendo feito... Claro. De estudar. De trabalhar em função disso, né? E trabalhar, que eu digo... Investir em estudar o idioma. Investir em estudar, exatamente. Sim. Célia, e eu te conheço bem, sei que você é muito animada, faz amizade super fácil e deve ter sido bem tranquilo comparado com, enfim, com pessoas que são mais tímidas ou que têm mais dificuldade de fazer amizade, né? Se relacionar logo de cara. Eu sei que você logo aí se enturmou. Mas você tem uma dica também para quem não conhece ninguém no Canadá ou, enfim, quer se enturmar, quer conhecer atividades diferentes, quer treinar em inglês. Como é que é? Ah, é verdade, é verdade. Então, eu vou primeiro falar, assim, que network é muito importante. Não só para trabalho, mas até para você ter uma vida social. Porque a gente sai de um país que a gente viveu a vida inteira. Então, você tem amigos, você tem família e, de repente, você está aqui sozinha e não tem mais ninguém, né? Então, é importante tentar se sociabilizar. Até porque, quando você fala para alguém ah, eu sou do Brasil, a imagem ainda que se tem do Brasil é que são pessoas dadas, que são pessoas amigáveis, enfim, pessoas alegres, né? Sim. Mas a minha dica e coisa que eu sou super, super fã é um website que chama Meetup, que a palavra em si já significa se encontre, né? Se encontrar ou alguma coisa nesse sentido. mas é um website que tem, ele é feito de grupos, então, grupos de pessoas que se reúnem para fazer as mais diversas atividades. Então, tem grupo para quem gosta. Tanto que, quando você se inscreve no grupo, assim, quais são os seus interesses? Eu gosto de ginástica, eu gosto de caminhada, eu gosto de leitura, eu gosto de cinema. Enfim, o que você gostar de fazer, então, tem grupo para tudo. Literalmente, tem grupo para tudo. Você precisa se conter até no começo, porque você começa, ah, eu gosto de... Aí, sai para comer, adoro, sai para comer, adoro de cinema, adoro isso, adoro aquilo, adoro fazer tudo. Depois, você não consegue dar conta de se manter ativo em todos os grupos, mas são grupos de pessoas, tem grupo para estudo, tem grupo para atividade física, tem grupo para atividade cultural. Enfim, vale a pena muito vocês darem uma olhada nesse site. Nós vamos colocar o site depois, junto com o seu podcast, para o pessoal poder encontrar. É, mas eu queria que você me falasse do grupo do Bucket List de Toronto, e também queria que você me falasse um pouco, esse grupo é formado por imigrantes, mais ou por canadenses, ou tanto faz? Por tudo. O Bucket List, para quem não sabe, o Bucket List é uma lista de coisas que você quer fazer antes de morrer. Na verdade, é só o nome, porque não tem nada a ver com isso. Mas, assim, a gente já fez as atividades, eu entrei nesse grupo, o primeiro encontro que eu fui, foi para tirar leite da vaca, que eu sou filha de mineiro, mas nunca tive essa experiência. A gente já foi andar de caminhão, naqueles caminhões que andam na lama, a gente já foi andar no touro mecânico, tem festas, tem caminhadas. Nós fizemos isso tudo dentro desse grupo Bucket List, nós fizemos um grupo de loteria, então você vê que tem de tudo o que você pode imaginar. Tem grupos que são para imigrantes, tem grupos para brasileiros, para chineses, para italianos, tem grupo para... Tem um, inclusive, que é de um brasileiro, um brasileiro é um dos organizadores, que chama Toronto Babel, que eles se reúnem, geralmente, em lugares, assim, bares ou coisas desse tipo, e é para qualquer um falar qualquer idioma, tem gente, e sempre tem gente querendo aprender português, ou querendo aprender italiano, querendo aprender francês, ou inglês também. Então, se conversa de tudo quanto... Em todos os idiomas imagináveis. É, em todos os idiomas. Então, é muito legal. E, por incrível que pareça, tem gente que quer aprender mandarim. O que que você... Então, não sei se aprende num ambiente desse, mandarim, para mim, requer um pouco mais de concentração. Mas, enfim. Então, eu acho que... Vale pelos contatos, pela diversão, né? É super, super, super válido. Então, só para vocês ficarem com um pouquinho de inveja, hoje, na verdade, foi cancelado, porque está chovendo, mas amanhã nós vamos olhar estrelas num super telescópio. E também isso é um grupo do Meetup, que está indo para uma cidade vizinha aqui. Então, são atividades, assim, das mais variadas, e que, obviamente, dá a oportunidade de você conhecer mais pessoas. Eu fiz vários amigos. Eu tenho até um casal de amigos que eu conheci no dia do Toro Mecânico, e eles hoje estão em Fortaleza, e estão sendo sinceroneados pelo meu sobrinho. Então, são assim, são pessoas que você conhece. Então, um casal não de brasileiros, é isso? Ou brasileiros? É, não, canadenses. Canadenses? São canadenses, e eles, quando eu conheci eles, há mais ou menos, foi no começo desse ano, e eles, ah, você é brasileira, não sei o que, não sei o que. E o rapaz participa de competição de Ironman, aquelas competições de atletas lá, não sei bem como que é. E ele falou, ah, em Fortaleza, eu falei, ah, meu sobrinho e tal, então... Colocou em contato. Foi um contato. Então, está sendo super legal, assim. Eu já fiz várias amizades, mas, assim, amizades que eu sei que são amizades que vão durar. E o que eu acho bacana da gente comentar, e foi você que, inclusive, levantou isso quando a gente estava conversando antes, é que o brasileiro, às vezes, tem muito atento, ou, enfim, qualquer nacionalidade, tem muita tendência de ficar com os iguais, né? Ficar próximo de brasileiro, que fala português e tal. E isso não ajuda muito, também, no desenvolvimento do inglês, e também não ajuda muito nessa flexibilidade de transitar entre as culturas. É muito legal saber como que é as regras de uma cultura e de outra. Como que é a outra? Como estão as regras, né, de uma cultura e outra? É, eu sou muito grata à comunidade brasileira, assim, às minhas amigas brasileiras aqui, que foram quem me ajudaram meio que no começo, quando eu cheguei. Como eu vim para imigrar, eu nunca tive muito essa preocupação de ficar longe, né? Não é que eu não tinha que aproveitar aquele um mês que eu ia estar aqui. Então, eu conheci brasileiros logo de cara, que me ajudaram a alugar meu primeiro apartamento, me ajudaram a fazer outras amizades aqui, a meio que conhecer a cidade e tal. Então, eu sou muito grata, e até hoje sou amiga delas, dessa mulherada, né, dessas brasileiras. Mas eu acho muito importante também você se dar a oportunidade de, como você falou, de se ligar a outras culturas e a outras pessoas e fugir um pouco do seu lugar, do seu corpo seguro. Do seu corpo seguro, né? Do seu corpo seguro, né? Varia um pouquinho, arriscar um pouquinho, porque acho que quando a gente decide morar em um outro país, tudo isso faz parte, né? Tudo isso faz parte da cultura e do crescimento, de quanto você vai realmente aproveitar essa sua experiência. E uma coisa que eu acho muito bacana e conviver com pessoas de outras nacionalidades foi, e até hoje me traz muitas coisas legais, é em relação à culinária, porque eu acho que culinária une muitas pessoas, né? Então, a gente tem que fazer aquelas reuniões que cada um traz um prato típico e tal. E muita gente tem saudades, né, da comida de casa, do arrozão, de alguma coisa do Brasil. E daí conhecer novos sabores, novas texturas, enfim, novos restaurantes, é muito agradável. Eu acho que conhecer, né, novas texturas, aprender a fazer um prato diferente, apresentar um prato que você sabe fazer, é muito bacana, são experiências que a gente até consegue ter aqui no Brasil, quando você encontra alguém que sabe um prato, sei lá, de um mexicano. Eu, por exemplo, aprendi a comer comida mexicana em San Diego, e comida japonesa também em San Diego, quando eu fiz o intercâmbio lá. É, e eu acho que isso é muito rico, né, na nossa vida. Com certeza, com certeza. Essas experiências todas, né, aprendi determinadas regras de educação dos japoneses ou do americano, a diferença entre o canadense ou do chinês, isso faz com que você, em qualquer situação de vida, inclusive profissional, tem muita gente que perde aí negócios, né, porque na hora de fechar o negócio... Por não saber... Dá uma gafe, né, uma coisa desrespeitosa para o outro, e a pessoa nem sabe que está cometendo uma gafe. Sabe o que está fazendo, exato. Então, essa experiência... É, mas... E Toronto é o berço da civilização para isso. Aqui você tem de tudo que você pode imaginar, assim, pessoas de países que... Eu nunca imaginei que eu conheceria, e são... E assim, tem de tudo aqui. É... E assim como tem de tudo de pessoas, tem a pequena Itália, tem pequeno Portugal, tem a Chinatown, tem a Korean Town, tem a região com os restaurantes, com os costumes, os poloneses, os estônios, tem... Então, enfim... De novo, eu gosto de falar sempre isso, que quando você opta por sair do seu país, você tem que vir e vir, assim, com a mente aberta mesmo, e pensando em aproveitar o máximo. Para se inserir nas novas experiências, né? Nas novas experiências, exato. Célia, eu quero te agradecer muito pelo nosso papo de hoje. Foi muito enriquecedor o seu tempo, que você dedicou também para a gente. E também te desejar muito boa sorte, você já está aí há alguns anos, né? Já está... É... Já está bem adaptada, Giovana também. E isso me traz muita alegria de saber que você está bem aí no Canadá. Que você que deu o pontapézinho. A inspiração. Já é a minha responsabilidade. É, está vendo, está vendo, é isso aí. Então, foi um prazer e se eu pude, se eu tive a oportunidade de iluminar alguém um pouquinho e se parecer alguma dúvida que alguém tinha, eu já fico feliz. Porque, como você falou, eu vim, tomei a decisão e de forma nenhuma não me arrependo nem um pouquinho da decisão tomada. Foi, provavelmente, a melhor decisão que eu tomei na vida foi ter decidido de ir para o Canadá. Obrigada, Célia. Um beijo grande. Boa noite para você. Boa semana. E a gente continua se falando sempre, né? Tá bom, então. Um abraço. Outro. Gostou deste podcast? Então fique antenado nos canais da Multintercâmbio e saiba tudo sobre o Canadá. Acesse multintercâmbio.com.br Lá você encontrará outros podcasts com informações importantes sobre como imigrar ou fazer intercâmbio para o Canadá.